Na última reportagem sobre adolescentes envolvidos com drogas e violência, você vai ver que os menores encontram a chance de se recuperar. Nos casos mais graves, eles são internados e depois passam por programas em que aprendem uma profissão. O aniversário de 18 anos foi num alojamento para adolescentes infratores. Este rapaz ameaçou um homem com uma faca para roubar um celular. Foi pego em flagrante. A infração que ele cometeu envolvia violência e o adolescente foi apreendido na hora como determina a lei. A decisão da justiça foi a de manter a internação do jovem por 45 dias. Junto com a sentença, veio o alerta da juíza. Você pensa bem de agora em diante, tá? Nesse período que você vai estar internado aqui, pensa bem porque agora é a tua última chance. Depois dos 18 anos, se você fizer isso de novo, reflita bem. Depois dos 18, você sabe onde você vai parar, não sabe? Sim. Não quero mais saber. Não quero nem eu sofrer o menino. Menores de idade podem ficar apreendidos por até 3 anos, dependendo da gravidade do caso. A vida atrás de grades tem regras rígidas. Caminhar pelos corredores só com acompanhamento. E tem hora pra tudo. Pra acordar, fazer atividades, voltar aos alojamentos. Além de disciplina, é preciso manter a mente ocupada. Os 80 meninos que estão internados no Centro de Socioeducação de Curitiba, estudam, fazem oficinas de computação e de artesanato. Também soltam a criatividade brincando de fazer rádio. Este grupo de adolescentes transformou uma poesia de cordel em rap, o ritmo preferido deles. Brasil contraditório, avenida com favela de criança barriguda, de criança magroceira, de menino na calçada do ricaço na novela. A maioria dos adolescentes que chega aqui está atrasada nos estudos, tem envolvimento com drogas e não possui capacitação profissional. O desafio é fazer com que esses meninos e meninas saiam daqui, retomem a vida e não voltem a infringir a lei. A estratégia é dar a eles oportunidades de enxergar novos caminhos. Papel, olhos na tela do computador. Na sede de uma ONG em Curitiba, o curso de técnicas de vendas qualifica jovens para o primeiro emprego. As aulas são em convênio com uma empresa de bebidas, que oferece oportunidades para os que se destacam. Na turma, estão meninas internadas no Centro de Socioeducação Joana Richa, que só abriga mulheres. Conversamos com duas, que vieram do interior do estado e estão apreendidas há quase um ano. Eu penso em fazer uma faculdade agora, treinando os estudos, coisa que eu nunca imaginava, assim, nunca fosse para a minha cabeça. Agora nem estava tão nele para nada. Acho que é uma pessoa diferente, né, porque eu quero esquecer, porque tudo que aconteceu, que eu já fiz de errado, começou uma vida nova.